Então, o nome da aula é o impacto da pandemia na saúde mental. Eu vou iniciar com algumas perguntas para vocês. Então, seria qual a diferença pela SID-11 dos transtornos de ansiedade e os relacionados ao medo? Então, eu vou dar... Aqui vocês vão anotar a resposta. Eu vou dar 30 segundos para cada... Vamos passar para a segunda questão. Então, na reação aguda ao estresse, temos que... Então, vamos tentar ler as três perguntas, que no final nós vamos voltar a essas questões. Então, deu 30 segundos. Vamos passar para a terceira questão. Burnout na SID-11. Qual seria a resposta correta? E agora, então, vamos iniciar a aula, pessoal. Bem, primeira coisa importante, não é? E é o momento que nós estamos vivendo, que é a chegada do vírus, não é? Então, eu vou dividir a apresentação em três momentos. A chegada do vírus, o enfrentamento ao vírus e as consequências e as consequências e sequelas que a epidemia vai deixar. O foco da apresentação é a saúde mental, a relação da epidemia com a saúde mental. O surto da doença pode ser muito estressante para as pessoas, não é? O medo, a ansiedade sobre a doença podem ser devastadores e causar emoções fortes, tanto nos adultos quanto nas crianças. Então, lidar com o estresse vai lhe tornar uma pessoa muito mais forte, não é? Muito importante é como lidar com o estresse. E uma importância dessa aula é também que as pessoas adquiram instrumentos para que possam auxiliar as pessoas na comunidade de como lidar melhor com esse momento tão importante de nossas vidas, não é? Realmente, a epidemia é algo sem precedentes na nossa história. Acho que como nação é a primeira vez que nós vamos enfrentar uma situação nos últimos anos de que realmente precise de uma ação de toda a comunidade, de uma ação conjunta, não é? De toda a sociedade para dar uma resposta importante a essa epidemia. A outra epidemia que nós tivemos, importante, foi a gripe espanhola, em 1918. E ela chegou no Brasil e foi assustadora no Brasil. Bem, pessoal, por coincidência ou não, nessa gripe espanhola, o presidente, na época, o Rodrigues Alves, que está aqui com a foto dele, ele morreu. Então, ele foi atingido pela gripe espanhola. Eu não sei se ele saía abraçando todo mundo, não é, não. Para político, é população de risco. A gente tem visto que vários políticos acabam pegando a epidemia porque eles têm contato com muitas pessoas. Uma perda muito triste da gripe espanhola foi o Igor Schiele, que é um pintor austríaco, pintor maravilhoso, de expressionismo austríaco, e ele faleceu muito jovem, no auge da carreira. Então, a gripe espanhola, só para vocês terem uma ideia, ela acometeu cerca de 40 milhões de pessoas. Somente a gripe espanhola foi muito maior do que as perdas da Primeira Guerra Mundial, que estavam em torno de 15 milhões de pessoas. E também foi um transtorno muito grande no Brasil. Quebrou com os sistemas de saúde, tanto nas cidades do Rio de Janeiro, como nas cidades de São Paulo. Foram várias pessoas enterradas. Então, essa é uma experiência histórica e que foi a última vez que isso aconteceu na humanidade. E hoje nós estamos vivendo, após 1918, mais de 100 anos depois, uma situação muito semelhante. Com a diferença que hoje nós temos muito mais conhecimento e instrumentos para realmente tentar minimizar os efeitos dessa pandemia, que são efeitos bastante importantes na saúde física e mental. Então, nós temos hoje o que nós chamamos de uma pandemia. A globalização permite o trânsito das pessoas entre os países, com os benefícios e com os malefícios da globalização. E uma repercussão importante é que o vírus vai viajar o mundo todo. Então, esse vírus virou famoso. Ele já foi para Paris, ele quer conhecer a Foz do Iguaçu, ele já foi para o Irã, ele vai conhecer o mundo inteiro. Ele é a maior estrela do momento. Nós só falamos dele, infelizmente. Nós estamos em briga com ele. Então, na sede 11, a chegada do vírus causa uma mudança importante. Causa um medo. E uma relação importante, que a gente, aqui utilizando os recursos da SID-11, os transtornos de ansiedade relacionados ao medo são diferenciados um do outro pelo foco de apreensão. O estímulo ou situação, que são gatilhos para o medo ou ansiedade. Como é que nós diferenciamos o medo e a ansiedade? Olha, chegou o vírus, nós estamos com medo. Medo e ansiedade são fenômenos muito relacionados. O medo representa uma reação à ameaça iminente, percebida no presente. Enquanto a ansiedade é mais voltada para o futuro, referindo-se a uma ameaça percebida e que nós antecipamos essa ansiedade em relação ao futuro. Então, uma característica diferenciadora importante entre os transtornos de ansiedade e do medo estão no foco de apreensão específicos do distúrbio, ou seja, o estímulo ou situação que desencadeia o medo ou a ansiedade. Obviamente, o foco de apreensão no momento é o medo de ser contaminado, é o medo de contaminar outras pessoas. Então, dividindo essa apresentação em início, enfrentamento e a sequela, nós vamos iniciar, então, com as principais reações relacionadas ao início da epidemia. A epidemia vai exigir uma série de mudanças comportamentais, redução do contato físico. Pessoal, nós somos animais sociais. Nós, latinos, adoramos se pegar, se tocar, se abraçar. Então, essa mudança já vai exigir um comportamento muito diferente. Nós sabemos que mudança de comportamento não é algo tão simples. Mas nós vamos precisar mudar toda a forma de contato que nós temos entre as pessoas. Outra característica importante de combate à epidemia é o isolamento social, que também não é fácil. Por quê? Porque o isolamento social vai exigir que as pessoas mudem a sua rotina. Então, o início da epidemia é caracterizado por mudanças comportamentais muito importantes. E o foco da apreensão é o medo que a epidemia traz, principalmente o medo de ter a doença e as suas consequências. Principalmente porque é uma doença que pode matar e isso traz muita ansiedade para as pessoas. Então, do ponto de vista psicopatológico, o que é importante? Onde se enquadram essas reações? Então, a SID-11, de uma forma que eu acho que foi muito interessante, ela caracterizou os principais transtornos mentais relacionados com o estresse. Então, olha, se nós olharmos esse quadro, todas essas situações, então, estresse pós-traumático, o estresse pós-traumático complexo, que nós não vamos entrar aqui, a questão do luto prolongado, a questão do transtorno de ajustamento e a reação aguda do estresse, O que é interessante nessa divisão é que nenhum desses transtornos existiria se não existisse o fator de estresse. Então, é uma condição de classificação muito interessante. Então, todas essas situações são relacionadas a um estresse bem determinado. E o estresse que nós temos hoje é o COVID-19. Então, quais as principais condições relacionadas ao estresse, ao COVID-19? Eu diria que são principalmente três. A reação aguda ao estresse, o transtorno do ajustamento e o transtorno do estresse pós-traumático. Essas três condições, elas não seriam, elas não ocorreriam, caso nós estivéssemos com a vida absolutamente normal, sem termos que enfrentar essa situação do estresse, da contaminação. Então, o que é a reação aguda ao estresse? O que os alunos precisam compreender? Quando uma pessoa recebe o diagnóstico de COVID-19, e o familiar dessa pessoa, nós sabemos que é uma condição que pode levar ao óbito, que pode levar à morte. Então, é esperado, pessoal, uma reação que nós chamamos de reação aguda ao estresse. Mas essa reação, por mais forte que ela seja, é uma reação transitória. E vai depender, é óbvio, se o indivíduo não tem uma falta de ar importante, vai retornar à sua casa, então já existe um certo alívio. Mas é óbvio que todos vão estar observando se essa pessoa realmente vai ter um prognóstico melhor, ou se ela pode ter uma piora do seu estado. Então, isso é uma situação de estresse ao indivíduo e à família. É óbvio que existe uma associação clara entre, por exemplo, o anúncio do diagnóstico e a reação, tanto do hospedeiro, quanto dos familiares que estão à sua volta. Esse tipo de reação aguda ao estresse, ele é uma condição que ocorre nas catástrofes naturais, quando você tem um acidente importante, nas guerras, numa agressão criminal, numa situação grave de estresse, como o estupro, ou uma mudança súbita, inesperada, que é o que eu colocaria a situação do Covid-19. Todos nós estávamos lendo sobre isso ocorrendo na China, mas agora todos nós estamos à volta de pessoas que estão sendo diagnosticadas, de famílias que estão sofrendo. Então, como é que eu espero que essas pessoas reajam e, como profissional de saúde mental, como que nós devemos agir? Os sintomas do estresse agudo, eles variam muito. As pessoas podem entrar num desespero muito grande, esse desespero pode ser tão forte que a pessoa pode entrar numa situação de despersonalização, uma ansiedade muito grande, uma tristeza muito grande, essa pessoa pode ter sintomas autonômicos de ansiedade e de pânico. Então, elas têm uma reação, essa é a reação aguda. Como que nós devemos agir nessa situação? Esses sintomas, eles aparecem de horas a dias ao impacto do estímulo, do evento estressante, no caso, o diagnóstico ou o reconhecimento de estar infectado, mas essas situações, elas tendem a cessar, a se interromper de um a dois dias. Então, o que eu devo fazer como profissional de saúde? Eu não vou enquadrar essa pessoa dentro de um transtorno mental. O que nós precisamos é realmente acolher os sentimentos dessa pessoa, compreender que ela ficou muito abalada com a situação, mas eu não vou tratar isso como um transtorno mental no sentido de exigir uma internação. O que eu posso fazer é conversar com essa pessoa, acolher os seus sentimentos e, no caso de uma despersonalização, de uma ansiedade muito forte, eu posso oferecer um benzo diazepínico a essa pessoa, posso oferecer um diazepam, um lexotam, um bromazepam, então, um tranquilizante e conversar com essa pessoa, acalmar essa pessoa e a tendência dessa reação é ser controlada em alguns dias. Um outro transtorno relacionado com uma mudança radical de vida é o que nós chamamos de transtorno de ajustamento. Transtorno de ajustamento vai ocorrer, por exemplo, muito comum no consultório, uma situação de divórcio, por exemplo. O indivíduo passa a morar sozinho, deixa de ter o convívio com os filhos. Então, situações do tipo perda de emprego, situação de divórcio, elas são situações relacionadas com o transtorno do ajustamento. Então, o transtorno de ajustamento na CID-11 é definido como base no recurso principal da preocupação com um estressor, por exemplo, a perda da relação conjugal ou a perda do emprego, ou eu tenho que mudar de vida por causa de um risco de pandemia. Enquanto que a reação aguda ao estresse, ela não é considerada um distúrbio mental, mas é entendida como uma reação normal a um estressor extremo. Então, numa situação extrema de risco de perda de uma pessoa querida ou mesmo pessoal, essa é uma reação pontual que ela tende a se corrigir. Enquanto que na reação de um transtorno de ajustamento, ele é uma reação de má adaptação. Então, digamos assim, que uma mudança de rotina que essas pessoas vão ter, algumas pessoas vão se adaptar muito mal a essa mudança de rotina e poderão apresentar uma preocupação muito grande com o fato de eu ter que estar recluso. mas as preocupações nesse caso, elas seriam preocupações excessivas, pensamentos recorrentes e angustiantes sobre o estressor, no caso a contaminação, uma ruminação constante sobre suas implicações, bem como pela falha em se adaptar ao estressor, que pode causar um perjuízo significativo nos aspectos pessoais, familiares, sociais, educacionais e abrangendo todas as áreas do comportamento. Então, transtorno de ajustamento é aquela pessoa que vai reagir muito mal a essa mudança que nós vamos enfrentar em relação ao início da epidemia. Então, algumas dessas pessoas vão se manifestar em relação ao tédio, ao sofrimento e às mudanças comportamentais, uma preocupação. Todos nós vamos estar preocupados, mas quando essa preocupação se torna excessiva e ela passa a alterar a vida do indivíduo em termos de sofrimento e de funcionalidade, de uma preocupação excessiva, então o que esse indivíduo está vivendo, experienciando? Ele está experienciando uma dificuldade grande de ajustamento, que também não ocorreria se ele não tivesse que mudar toda a rotina dele em relação ao vírus. Então, como profissional de saúde, é muito importante perguntar à pessoa como que ela está reagindo a essa nova fase que a epidemia exige, que é um certo ajustamento a essa situação. Algumas pessoas vão se ajustar melhor do que as outras. E, enfim, essas são as principais condições do início da epidemia. Agora, nós vamos colocar, vamos passar para a segunda fase, que é a que nós estamos vivendo no momento. O vírus chegou. Fiquem em casa porque o vírus chegou. Mas ficar em casa exige uma mudança de rotina. Você perde a sua liberdade. Então, o ideal é que você cumpra com essa rotina de não sair de casa. Obviamente, todos ficarão preocupados com as perdas econômicas que essas mudanças trazem. E isso pode trazer sentimentos de raiva, tédio, solidão e desamparo. Mas é hora de se isolar. O que eu posso fazer para lidar melhor com esse isolamento? E o que nós, como profissionais de saúde, devemos estar passando para as pessoas? Lidar melhor com o isolamento significa construir uma nova rotina. Então, pessoal, acordou? Faça como você costumava fazer todos os dias. Se você costumava tomar um banho e vestir sua roupinha, faça isso. Não é para ficar de pijamas. Construa uma nova rotina. Por quê? Porque nós temos que tornar o isolamento tolerável. Nós temos que tornar ele, minimizar os efeitos desse isolamento e torná-lo o mais tranquilo possível. A primeira questão que eu coloco é de que nós devemos estimular nas pessoas o altruísmo no lugar do egoísmo. Nós estaremos fazendo isso não somente para um benefício individual, mas nós estaremos fazendo isso em benefício da sociedade. em prol da sociedade. E aqui, pessoal, o que acontece no Brasil? No Brasil, nós estamos acostumados com medidas sempre muito imediatistas. E nesse momento, é um momento muito particular da nossa vida como nação, em que nós temos que abrir mão de benefícios atuais para colhermos frutos futuros. Como nós temos uma sociedade que tem muito pouca experiência disso, ao contrário da Europa, que eles estão acostumados a lidar com invernos muito fortes e conviveram até que recentemente com uma segunda guerra, que foi muito estressante e de um impacto muito grande na sociedade, nós não estamos acostumados com esse tipo de comportamento. Mas é fundamental que nós possamos aprender isso, que nós estaremos fazendo isso, essa ação em pró da sociedade. Por isso, é importante buscar informações de qualidade. Nós devemos nos pautar, obviamente, por todas as fontes de conhecimento que são confiáveis. Não temos respostas claras. Obviamente, esse tipo de comportamento traz consequências importantes do ponto de vista econômico, mas nós temos que estabelecer certas prioridades. Nós devemos reconhecer as dificuldades que a pandemia traz, mas nós podemos também ganhar muito em humanidade. Com certeza, todos nós vamos perder em economia. E a parte da economia, o país vai ter que entrar, tem que entrar como nação, para minimizar os efeitos que essas perdas vão ter, principalmente nas populações menos favorecidas. Então, é muito fundamental que todos nós reconheçamos o papel importante que nós temos em combater como sociedade essa epidemia. Também, para evitar o isolamento, hoje nós temos as redes sociais. Então, nós podemos conversar com os amigos, podemos conversar com os familiares, nós vamos aprender muito com essas mudanças. Eu estou aqui aprendendo a dar aula em frente do computador. Depois de tantas aulas ao vivo, é um novo tipo de aprendizado. E esse nível, esse tipo de aprendizado também trará consequências culturais muito importantes, que é a questão da nossa revolução digital e como isso vai influenciar o futuro na sociedade. Então, o que nós temos que aconselhar às pessoas? Busquem opções criativas de lazer, música, leitura, pintura. Manter atividade física regular é fundamental. Mesmo num espaço pequeno, busquem alternativas criativas para... Tem vários, hoje, aplicativos que estão ajudando as pessoas a praticar atividade física mesmo no isolamento. Evitem abuso de álcool e drogas e tentem manter a mente ativa, não ficar no tédio e na solidão. Como lidar com as crianças? Então, o que nós devemos auxiliar os pais? De como lidar com a situação em casa? Porque ficar com as crianças em casa é um inferno, pessoal. Não deve estar sendo fácil. Ainda bem que eu já passei essa fase da minha vida, mas dá para imaginar o que os pais estão passando. Então, tire um tempo, olha aí, as crianças também estão assistindo a aula. Tire um tempo para conversar com o seu filho ou adolescente sobre o surto. Responda a perguntas e compartilhe fatos de uma maneira que o adolescente e o filho possam entender. Tranquilize seu filho ou adolescente, que eles são seguros. Deixe-os saber que está tudo bem se eles se sentirem chateados. Compartilhe com eles como você lida com o seu próprio estresse, para que eles aprendam a lidar com esse estresse, como você também está lidando. Aqui eu gostaria de trazer o Rody, que é um professor de psiquiatria infantil da URGS, um colega nosso, e ele escreveu um artigo de uma forma muito clara na Veja. Quem puder recuperar esse artigo, eu recomendo. E ele coloca algumas recomendações que eu considero realmente muito claras. A fantasia é sempre pior do que a realidade. As escolas estão fechando, as pessoas andando com máscaras nas ruas. Fazer de conta que nada está acontecendo, só aumenta a angústia das crianças. Essa angústia é o caldo de cultura para fantasias horríveis em crianças pequenas, como a do fim do mundo. Inicie perguntando o que ela sabe sobre o coronavírus. Esse é o fundamental. Então, aprenda a conversar com ela. Procure ter um entendimento claro do que ela tem medo, separando o que são fantasias e a realidade. Crianças menores tendem a se preocupar mais intensamente com algo de ruim que possa acontecer com elas, familiares ou amigos. Lembre-se que esses temores podem ser maiores ainda para nós que trabalhamos na saúde, que todos estão preocupados também com os riscos que todos nós estamos enfrentando. Na conversa, alguns componentes são fundamentais. Use uma linguagem apropriada para a idade da criança. Então, vocês não vão ficar explicando as curvas de Gauss, a diferença sobre elas e sobre as taxas de mortalidade para as crianças. Mas tentem colocar no ambiente de casa estratégias de enfrentamento. Se o profissional sai de casa, tem que evitar o contato físico, pessoal. Isso é duro com crianças. Então, por exemplo, criar formas criativas de demonstrar o afeto para a criança e colocar, olha, todos nós estamos nesse mesmo jogo. É um jogo onde nós temos que enfrentar de uma forma diferente. E todos têm risco. Então, nós não vamos mentir para as crianças, mas de estimular estratégias de enfrentamento. Então, de estimular os comportamentos positivos e ter um diálogo franco com as crianças. E não é verdade que, olha, nada vai acontecer com o papai e com a mamãe. Não. A verdade é que o vírus, ele pode sim trazer consequências importantes para pessoas próximas da família, mas acalmar a criança e saber se comunicar com ela de uma forma franca, clara e criativa. Acho que o Rody deu umas dicas muito legais nesse sentido. Limite a exposição de sua família à cobertura de notícias do evento, incluindo as mídias sociais. As crianças podem interpretar mal o que ouvem e podem ter medo de algo que não entendem. Então, não é bom ficar o tempo todo ouvindo as notícias do Covid-19. Tente acompanhar as rotinas regulares. Se as escolas estiverem fechadas, crie um cronograma para atividades de aprendizado e atividades relaxantes ou divertidas. Seja um modelo. Faça pausas, durma bastante, faça exercícios e se alimente de forma adequada. Tente se conectar com seus amigos e familiares e manter o bom humor. Evitar explosões de irritabilidade e de agressividade com as crianças. Bem, os idosos também são outro foco importante de como vamos lidar com eles. Por quê? Porque o ideal, pessoal, é que vocês todos deixem de encontrar os idosos. Mantenham o contato físico distante. É duro, mas é o que é realmente recomendado. A forma de se comunicar com eles, se houver algum contato físico, não deixem de usar máscaras, não deixem de dar um espaço muito grande, principalmente se as pessoas que... ...na rua, ainda estão fazendo algum tipo de atividade fora, porque o vírus é muito contagiante. E levem isso em consideração e tomem esse cuidado com os idosos. Mas nós devemos utilizar dos recursos que nós temos hoje, os recursos remotos e digitais, para conversar com eles, colocar os métodos para conversar com eles, desculpem, verificar a necessidade que eles estão enfrentando. Então, por exemplo, vocês precisam de necessidades do tipo como supermercado. Muito importante organizar a questão dos cuidadores, de como os cuidadores estão saindo de suas casas, qual o movimento desses cuidadores, o risco que os cuidadores têm de se contaminar e o risco que os cuidadores têm de contaminar os idosos. Então, é fundamental manter essas mudanças comportamentais. não devem esquecer deles, devem mantê-los conectados. Hoje, eles já têm uma experiência, muitos deles têm o seu celular, coloque-os em contato com os jovens, conversem a meridades, devem entreter-os da forma empática e criativa, para que se combata a solidão e o desamparo. Muito bem, pessoal. Agora, nós estávamos falando da questão das reações de saúde mental que são importantes que a pessoa possa desenvolver. Então, começa ali com um ajustamento que alguns vão ter dificuldade de se adaptar. Então, eles podem ter um mau ajustamento. Esse mau ajustamento vai levar a duas situações mais frequentes, que é a depressão e a ansiedade. Quando que os profissionais de saúde devem reconhecer essas situações? Primeiro, pessoal, é essa recomendação que a doutora Chan fez em 2017, colocando a depressão como a principal doença de saúde pública mundial no ano de 2017. Não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde escolheu a depressão como principal condição de saúde pública do mundo, global. Não é de saúde mental, não é de saúde mental. A principal reação de transtorno, não é de problema de saúde no globo. Então, depressão é algo muito frequente hoje na nossa população e a depressão é uma forma de reagir a uma situação de estresse mal adaptativa, mal adaptada e que você pode desenvolver. Então, o primeiro passo é, vamos conversar sobre o que está acontecendo. Fundamental que vocês conversem com os amigos, com os familiares e como profissionais de saúde saberem investigar, desde os estudantes, os residentes multiprofissionais, de aprenderem a identificar quando uma pessoa está com depressão e quando isso é importante. Então, a depressão tem dois fatores que são os dois fatores essenciais da depressão, pessoal. Primeiro é a tristeza prolongada, é o humor deprimido que pode se instalar por duas, três semanas. E a segunda é a perda de atividades que a pessoa gostava. Então, ela deixa de ter interesse. Então, a perda de interesse. Esses são os dois sintomas cardinais. A presença de um deles é o que vai determinar se é importante ou não a depressão. Ao se ter pelo menos um deles, vocês já têm que ficar ligados de que a pessoa, se ela perdeu os interesses pelo que fazia, ou se ela está com um humor muito deprimido, e essa mudança é uma mudança qualitativa, não é uma mudança transitória, nós devemos nos preocupar com a depressão. Os outros sintomas que vão ser incluídos, então, vai pegar a parte neurocognitiva, a parte neurovegetativa, que nós vamos estar colocando para vocês. Então, a pessoa na depressão, ela passa a ter uma dificuldade de concentração, ela se torna indecisa, as crenças de culpa e de autoestima são acentuadas. Então, a desesperança, os pensamentos de morte, então, aqui o indivíduo já saiu do medo da contaminação. Essa reação, ela já invadiu toda a mente do indivíduo, já não tem mais nada a ver com o medo de contaminação, não é o foco de apreensão. Então, aqui você já tem uma mudança qualitativa do foco daquilo que se iniciou na epidemia e a pessoa reage de uma forma depressiva. Então, o sono pode estar diminuído ou aumentado, pode haver, em geral, falta de apetite, perda de peso, mas pode haver também aumento de apetite. A depressão, pessoal, ela não é necessariamente uma reação de inibição psicomotora, da pessoa ficar triste e isolada. Não, a depressão, quando ela é também acompanhada de uma ansiedade muito grande, a pessoa tem uma agitação psicomotora. Ela caminha de um lado para o outro, com um sofrimento muito forte, com pensamentos negativos, inclusive pensamentos de suicídio. Então, ela pode ter, a depressão, ela pode ser acompanhada de uma agitação psicomotora também. Não somente a inibição psicomotora. Então, as principais categorias, elas vão ser afetivas, somáticas, psicomotoras e psicológicas. Então, a tristeza, a apatia, a irritabilidade é um sintoma muito importante da depressão. O medo do futuro, o que vai acontecer comigo? Por quê? Porque a pessoa, ela encara a depressão como se fosse uma perda da alma, como se a alma tivesse partido e que essa alma não vai voltar. Essa alegria não volta. É por isso que o medo do futuro e a sensação de que ela não vai recuperar o seu equilíbrio, é isso que pode levar a pessoa ao suicídio. Então, os distúrbios do padrão do sono, alteração de apetite, diminuição do desejo sexual, a fadiga, a dor também pode ser bastante frequente, como sintoma somático. tem que se conversar sobre o que está se passando na mente dessa pessoa. Então, saber não só fazer a listinha dos sintomas, deixar a pessoa expressar a sua tristeza e, de forma adequada, perguntar para a pessoa, olha, te ocorre de que não vale mais a pena viver, já teve ideias de que valeria a pena acabar com a sua vida, teve alguma iniciativa nesse sentido, fez algum plano em relação a isso. Então, é muito importante saber abordar a questão da ideação suicida. Então, a pessoa tem sentimentos de inutilidade, uma culpa acentuada, uma insegurança muito grande, o sono, a fadiga, a dor, toda a irritabilidade, também os distúrbios gastrointestinais podem ocorrer. Então, eu vou conversar com essa pessoa sobre essa mudança de humor, o que está se passando com ela, saber investigar ideações de culpa, ideações suicidas. O que é mais importante, pessoal, quando que esses sintomas se tornam importantes do ponto de vista clínico? Quando eles têm, quando a pessoa reconhece uma angústia muito grande e um sofrimento muito grande e a perda de funcionalidade. Então, esses dois componentes, os sintomas acompanhados de um sofrimento pessoal acentuado, que se manifesta na angústia dessa pessoa, no medo, medo do futuro. E quando a pessoa percebe que nesta condição ela não consegue exercer a sua capacidade cognitiva, então capacidade de memória, de cognição, de retenção, de aprendizado, é porque você teve aí um impacto importante de funcionalidade. Então, esse é o momento que eu vou pedir para que essa pessoa busque ajuda, porque ela tem um quadro depressivo importante. E, em resumo, a depressão é algo que está, que tem aumentado muito no mundo. E, em resumo, por quê? Porque nós vivemos em ambientes extremamente competitivos, os lugares, os países que têm uma desigualdade social, como o nosso país, são fatores, a desigualdade social é um fator importante de, também, de aumento de depressão, principalmente nas classes econômicas menos privilegiadas, e também toda a questão da cultura moderna está relacionada com as crescentes taxas e transtornos mentais, incluindo-se a depressão. Então, pessoal, o que eu devo saber das pessoas é como elas estão se ajustando, como é que elas reagiram, como é que elas estão se ajustando à questão do isolamento, e saber se elas desenvolveram tristeza e perda de interesses por suas atividades. Então, a depressão é uma condição que as pessoas vão, podem ter com uma frequência bastante importante. O outro estado que nós devemos reconhecer e saber investigar é o transtorno de ansiedade. A ansiedade é importante, também, quando ela não é transitória, quando ela se instala no indivíduo e ela permanece por três a quatro semanas. Antes, nós dávamos um tempo muito maior para considerar um estado clinicamente relevante de ansiedade. Nós dávamos um, nós considerávamos um período de seis meses. Hoje, nós aprendemos que esses períodos de seis meses, eles são, eles se iniciam com de três a quatro semanas e que esses sintomas já são preditivos de que a ansiedade vai se tornar algo grave para o indivíduo, algo clinicamente importante. Como é que eu reconheço isso? A ansiedade, agora, ela não é, não tem o foco de apreensão somente na questão da contaminação. O foco de apreensão, ele passa, ele se expande para todas as áreas do indivíduo. Então, para a área conjugal, para a área ocupacional, para todas as relações afetivas. Então, essa ansiedade, o foco, ele se expande, ele não vai estar preocupado somente com a contaminação. O foco da ansiedade dele vai se ampliar, não é? Os focos econômicos, conjugais, sociais, então você, essa é a forma de investigar. E a pessoa vai apresentar, não é? inquietação, irritabilidade, fadiga, dificuldade de concentração, tensão muscular, distúrbios do sono, não é? Vários desses sintomas são acompanhados de sintomas depressivos também. A ansiedade e a depressão, elas tendem a caminhar juntas, não é? Mas, pode haver predomínio de ansiedade nessas situações. Então, não é um diagnóstico de exclusão, é um diagnóstico hoje tido como um diagnóstico como uma síndrome particular, a apreensão generalizada é expandida, então, para incluir preocupação sobre eventos negativos ocorrendo em várias áreas da vida cotidiana. A SID-11 inclui sintomas adicionais, acompanhando a apreensão generalizada, preocupação, tensão muscular e hiperatividade autonômica. A ansiedade pode ocorrer concomitantemente com a depressão, se houver sintomas de ansiedade fora dos episódios de humor. Então, pessoal, do ponto de vista, não é? da reação das pessoas, nós temos essas três, essas quatro condições que nós chamamos atenção. O que é uma reação aguda? O que é um transtorno de ajustamento? e o que pode levar a uma má adaptação ao isolamento e às mudanças comportamentais e aos efeitos sociais que a pandemia traz, a depressão e a ansiedade vão ser os estados mais frequentes que nós devemos acompanhar, investigar e cuidar. Agora, uma outra situação muito importante, nós estamos aqui ainda falando da fase de enfrentamento do vídeo, é o que está ocorrendo com os profissionais de saúde, o que ocorre com todos nós que vamos enfrentar essa pandemia. Bem, aqui, pessoal, nós entramos nessa questão da síndrome do burnout. Nós, profissionais de saúde, vamos estar frente a um alto nível de exigência física e emocional. um alerta, pessoal, nós estamos no início da epidemia, sem ser alarmista, mas por conhecimentos epidemiológicos, nós podemos, nós sabemos que a situação vai piorar. Por isso, que é muito importante reconhecermos esse impacto, porque nós vamos profissionar, nós vamos precisar da ajuda de todos os profissionais de saúde, todos os médicos, todos os residentes da multiprofissional, todos os psicólogos, todos os assistentes sociais, a enfermagem, o balconista que está ali na frente atendendo as pessoas, todos que trabalham no sistema de saúde e vão estar enfrentando uma situação inusitada, nova dentro de circunstâncias que são muito precárias na nossa situação. Nós sabemos que, além dessa alta exigência física e emocional, nós trabalhamos em condições muito difíceis de estrutura. É óbvio que todos nós, gestores, o pessoal do Hospital São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, todos estão fazendo de tudo para conseguir doações que possam auxiliar num enfrentamento melhor dessa situação, oferecendo material, mas, por exemplo, nós temos problemas em achar o material. Os materiais de proteção, eles estão com uma dificuldade muito grande de atender uma demanda que era inesperada, então, está havendo toda aí uma reorganização para que isso possa ser minimizado. Mas nós, profissionais de saúde, nós temos que se preparar para uma situação de guerra, pessoal. Não é alarmismo, mas temos que ter a cabeça no lugar para enfrentarmos o que vem por aí. e alguns de nós vão desenvolver uma síndrome de esgotamento. Então, principalmente quando há uma frustração com as condições precárias de trabalho e também do enfrentamento constante do sofrimento das pessoas, da possibilidade de óbitos, na hora em que a epidemia trouxeram um número importante de óbitos, não é? E nós estaremos ali a linha de frente para tentarmos minimizar essa situação. Então, algo que os profissionais de saúde vão acabar desenvolvendo, que a gente já tem experiências que ocorreram na China, na Itália, não é? é o burnout. Então, essa é a questão que vai atingir principalmente além da depressão, da ansiedade, não é? Mas o burnout, ele está relacionado principalmente com a questão ocupacional, não é? Então, é o contexto ocupacional que deve ser colocado. Então, para todos vocês, alunos, aprender que o burnout, ele vai estar relacionado, que poderia ser um professor, um bombeiro, não é? Mas aqui, no caso, vai ser o profissional enfrentando uma epidemia grave em circunstâncias nem sempre adequadas, não é? Então, essa pessoa, frente a toda essa situação de estresse, pode reagir com sentimentos de esgotamento, falta de energia, ela sente uma distância mental do emprego, a fadiga por horas e horas trabalhadas, não é? Então, esse estresse crônico, nós temos que tentar minimizar, não é? Essa exaustão emocional, a pessoa pode desenvolver uma despersonalização, então, atuar nessas situações de estresse de uma forma com indiferença pessoal, com cinismo, que é uma forma de defesa própria, não é? E de redução da realização pessoal. Nós temos que minimizar essa situação, a ideia é poder chamar todos os profissionais para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos realmente termos solidariedade nesse momento com as pessoas que estão à frente dessa situação, todos nós, todos os médicos, todos os profissionais de saúde, nós devemos nos dividir nesta função, porque ela vai trazer uma necessidade de um trabalho intenso, de um trabalho que realmente vai exigir muito de um equilíbrio emocional de todos nós para que possamos enfrentar essa situação e como gestores nós devemos buscar toda a estrutura que for possível dentro das limitações que nós temos, como o país, como o SUS, e como do financiamento que nós temos, mas de lutarmos para que os profissionais possam trabalhar com a máxima segurança, porque nós não queremos perder as pessoas, nossos colegas que vão estar trabalhando aí de forma intensiva e intensificada, principalmente nas semanas que estão por vir. Então, pessoal, durante a pandemia, o importante é nós sabermos as mudanças comportamentais que nós devemos obedecer, lidar da melhor forma possível, reconhecermos as principais reações emocionais e mentais que essa situação vai trazer para a população, sabermos agir para proteger a nossa população dessas situações e também um foco muito especial para os profissionais de saúde que vão estar atuando no combate à epidemia. Depois dessa segunda fase, nós temos que pensar nas sequelas do vírus, da epidemia. Então, como sequela, pessoal, nós podemos imaginar que nós vamos ter uma perda econômica importante nesses meses, não tenho dúvida disso, acho que todos que têm um conhecimento mínimo da situação, o mais importante hoje não é a parte econômica, nós mantermos a sobrevivência, sabemos que vamos perder na economia, mas se nós soubermos fazer direitinho, nós vamos amenizar nossas perdas, eu vou mostrar os dados para vocês, mas após passarmos por tudo isso, nós vamos ter desemprego, vamos ter pessoas que sofreram consequências importantes, então nós devemos tentar combater os estados depressivos e os possíveis riscos de suicídio, que por exemplo, o que aconteceu na grande quebradeira que houve em 1929, então nós temos já situações passadas que podem permitir de nós prevenirmos que situações graves ocorram nessa situação, então aqui teve esse trabalho do Imperial College, foi um trabalho muito importante da simulação do que que deve ser feito para nós enfrentarmos o vírus, o vírus, não é? Então vejam bem, vamos pegar o exemplo da América Latina, a América Latina tem 567, vai quase 567 milhões de habitantes, tá ok? Se nós ignorarmos o vírus, olha, não vamos fazer nada, deixa o vírus vir e fazer o trabalhinho dele, as mortes esperadas, pessoal, são 3 milhões de mortes esperadas, então aí, quais são as estratégias epidemiológicas, não é? Para enfrentar o vírus, então nós temos o que nós chamamos de mitigação, a mitigação, ela consiste em reduzir a interação entre as pessoas para você reduzir a velocidade de contaminação do vírus, então essa mitigação, ela vai dependendo da extensão dela, você vai reduzir mais ou menos a velocidade de infecção do vírus. Então, na América Latina, se eu pegar, por exemplo, uma supressão de contato individual entre as pessoas, numa fase inicial da doença, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui no estado de São Paulo, você tem, por exemplo, na América Latina, 45 milhões teriam a infecção, então você reduz a infecção de 3 milhões, você reduz o número de infectados, aqui é mortes e aqui infectados, então a infecção reduz de 566 milhões, que seria toda a população, para 45 milhões, e nós teríamos uma redução, um número de óbitos em torno de 158 mil óbitos. se essa mitigação, essa forma de enfrentamento, ela for já numa fase mais adiantada, nós vamos ter 729 mil óbitos, então aqui nós estamos falando de 500 mil vidas, não é? Então a forma de você realmente combater totalmente, não é? Tentar suprimir a velocidade com que o vírus se contamine, você vai matando o vírus e com isso você vai ter menos mortes, esse é o conhecimento científico, é um conhecimento adequado, isso não é alarmismo, nós sabemos que é isso que vai acontecer, que são estudos muito sérios e estudos que a gente sabe que são, o conhecimento serve para isso, para que nós possamos prever o que vai acontecer e tentarmos minimizar no que for possível. Então uma sequela importante do pós-epidemia, que é a terceira fase, é que muitas pessoas vão desenvolver uma condição relativamente grave, importante, que é a do transtorno do estresse pós-traumático. Então o transtorno do estresse pós-traumático é definido por três características que devem estar presentes, não é? Então o indivíduo ele passa a re-experimentar o evento traumático, vocês imaginem uma pessoa pessoal colocada junto com várias outras, com falta de ar, morrendo, sendo entubadas, indo para UTI, e essas experiências na memória, elas vão ficar sendo re-experienciadas, não é? Elas vão passar muito possivelmente a evitar situações e lembranças do que aconteceu, por exemplo, evitar hospitais, evitar corredores de hospitais, não é? E elas vão ter uma hiperviginância autonômica, então essa pessoa, ela fica ligada o tempo todo, ela fica com medo, então esses sintomas são sintomas importantes do estresse pós-traumático e nós sabemos que é uma sequela secundária à epidemia. O que vai acontecer no Brasil? O que que nós usamos como simulação? Nós pegamos aqui, pessoal, o melhor cenário, se tudo der certo, nós vamos ter um milhão e seiscentos e setenta mil infectados, casos graves, nós vamos ter oitenta e três mil casos graves, óbitos, nós vamos chegar muito provavelmente a cinquenta mil óbitos, nós estamos contando hoje cerca de cento e cinquenta, cento e quarenta, cento e cinquenta óbitos, podem aguardar, porque nas próximas semanas, com o avanço da epidemia, o esperado é que nós tenhamos um número de óbitos muito maior. Passada a epidemia, nós vamos ter que cuidar das pessoas que desenvolveram depressão e das pessoas que desenvolveram quadros importantes de estresse pós-traumático, então, compete a nós treinarmos os profissionais de saúde a cuidar do estresse pós-traumático, tenho certeza que outras pessoas do departamento vão estar cuidando da parte psicológica, das terapias interpessoais, comportamentais, terapias que podem ser importantes no cuidado do estresse pós-traumático, além do tratamento psiquiátrico e medicamentoso, que também vocês vão ser preparados para executar. E aqui eu fui um colega meu, o Vulf, que está apresentando, que está aqui participando da aula, o Vulf me mandou esse meme que eu acho que é perfeito. Aliás, os memes têm uma importância muito grande na proteção à saúde mental. É impressionante a criatividade dos brasileiros nesse momento. E eu acho uma forma muito saudável o compartilhamento desses memes que são, realmente, eles conseguem fotografar a situação de uma forma incrível. E é óbvio que o humor, nós precisamos manter o humor apesar de toda essa tragédia, não é? sem desqualificar o sofrimento das pessoas, não é? Mas o humor é fundamental e os memes têm sido maravilhosos. Olha, eu me lembro de quando o Brasil estava perdendo de 5 a 0 da Alemanha, no segundo tempo nós já começamos a distribuir todas as bobagens, toda... Era uma tragédia diferente dessa, não é? Mas é incrível a criatividade que o brasileiro tem. Então, esse meme, que é uma frase real do Bertrand Russell, ele expressa muito o momento atual que nós vivemos. O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Eu acho que ele é muito expressivo do que está acontecendo. E agora, pessoal, vamos às respostas das perguntas. Agora, olhem aí as perguntas que vocês responderam. Então, qual a diferença do SID-11 dos transtornos de ansiedade e os relacionados ao medo? Então, o foco, a resposta correta é a resposta C, porque o foco de apreensão dos dois é distinto, apesar de estarem intimamente ligados. Medo, em relação principalmente ao presente, ameaça iminente. Então, a primeira reação é o de medo. A ansiedade, ela está relacionada com a antecipação daquilo que pode acontecer ao entrarmos em contato com o medo. Então, a resposta correta é a resposta C. A segunda questão, na reação aguda ao estresse, temos que, também a resposta correta é a resposta C. A reação aguda ao estresse não é considerada um distúrbio normal. então, quando vocês virem uma pessoa do tipo uma reação histérica ao saber a situação, isso é entendido como uma reação normal àquele momento, a um estressor extremo, de sabermos acolher, de sabermos lidar, mas isso não é considerado um transtorno mental. É uma reação ela é tida como normal dentro dos diagnósticos dos transtornos mentais. Sobre o burnout, o que é importante no burnout? Espero que vocês tenham aprendido que ele não é incluído dentro dos transtornos mentais, mas ele ganhou muito destaque na CID-11, pela questão da relação profissional e o desgaste que essa relação traz. Então, nós profissionais de saúde, um residente que dá 36 horas de plantão, ele começa a ter um burnout. Qualquer profissional de saúde disposto a uma situação prolongada de estresse, ele passa a reagir com irritabilidade e até certo cinismo, se distanciando do sofrimento da pessoa, quando isso acontece, nós temos essa síndrome que é chamada burnout, ela não entra dentro da categoria dos transtornos mentais, mas ela entra como uma condição de saúde que se deve ter cuidado e que, principalmente, nessa situação que nós vamos enfrentar, eu garanto para vocês que nós devemos ter bastante cuidado com nossos colegas e bastante compreensão do que eles vão estar passando. Esses daqui são os meus coleguinhas que me ajudaram nessa aula, então, o Fernando Reina, que eu tenho meu antigo contato com ele, o Feijol, o Ari, o Pedro Pan, o Elson, o Luiz e o Michel, que eu roubei uns slides dele do esgotamento da síndrome de burnout. Aí, pessoal, gostaria de agradecer muito a presença de vocês, essa daqui é a minha marca, não é? Quem já conhece, de perto ninguém é normal, não tem saúde, sem saúde mental, eu vou abrir aos colegas para perguntas, questionamentos, e gostaria muito de agradecer a presença de vocês e essa aula depois, ela vai estar disponibilizada na internet. Obrigado.